Hoje é Mandelinha de Quebrinha Vou fumar um canki e tomar uma garrafinha Hoje é Mandelinha de Quebrinha Vou fumar um canki e tomar uma garrafinha Hoje eu tô querendo muita putaria Eu vou pro bailão atrás das danadinhas Eu vou pro bailão atrás das danadinhas Pra levar pra tentar e socar na buchadinha Pra levar pra tentar e socar na buchadinha Hoje eu tô querendo muita putaria Eu vou pro bailão atrás das danadinhas Eu vou pro bailão atrás das danadinhas Pra levar pra tentar e socar na buchadinha Pra levar pra tentar e socar na buchadinha Hoje é Mandelinha de Quebrinha Vou fumar um canki e tomar uma garrafinha Hoje é Mandelinha de Quebrinha Hoje é Mandelinha de Quebrinha Vou fumar um canki e tomar uma garrafinha Hoje eu tô querendo muita putaria Eu vou pro bailão atrás das danadinha 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 Pra levar pra tentar e socar na buchadinha Pra levar pra tentar e socar na buchadinha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau.